Um pré-candidato a vereador da cidade de patrocínio em Minas Gerais, a 338 quilômetros de Belo Horizonte, foi morto a tiros nesta quinta-feira após participar de uma transmissão ao vivo nas redes sociais. Durante a tarde, enquanto fazia uma live denunciando uma obra realizada pela Prefeitura, Cássio Remis, do PSDB, foi interrompido pelo secretário de obras Jorge Marra do DEM, que chegou em uma caminhonete branca e tomou o celular do político. Vamos ver o momento da chegada de Marra. Isso mesmo, funcionários da Prefeitura, com serviço da Prefeitura, com maquinários da Prefeitura, à disposição para fazer passeio. Aí eu pergunto a você, morador desta avenida aqui, quantos de vocês tiveram a condição de ter esse asfaltamento aqui? Ninguém, nenhum de vocês aqui, feito uma pavimentação, entendeu? Está aqui agora o secretário querendo chegar aqui para me agredir, entendeu? Não, você está querendo... Em outra gravação que circulou, é possível ver o secretário saindo com o veículo e Remis na frente do carro, tentando impedir que o celular fosse levado. Ele então tentou entrar na sede da Secretaria de Obras para recuperar o aparelho, momento no qual foi baleado. Segundo a Polícia Militar, Remis foi atingido por cerca de seis disparos, cinco deles na cabeça e morreu no local. Zé Maria, você fala sempre aqui no programa que ainda vai chegar o dia em que veremos corrupção ao vivo. Nesse caso, o que a gente viu foi uma denúncia de corrupção ao vivo e minutos depois um assassinato. Zé, em um minuto e meio, quero ouvi-lo. Um minuto e meio, Zé. É, exatamente. Ô, Vitor, isso não é política, evidentemente, e nós estamos na era da imagem, exatamente por conta dessa imagem, isso aí correu o Brasil e vai correr o mundo, né? Isso não pode acontecer. No interior, isso é comum porque o debate fica muito pessoal, né? Fica muito nós contra eles, famílias contra outras famílias. E é bom que todos saibam que esse tipo de crime não fica impune. A justiça vai atrás desses assassinos, não pode misturar uma coisa com a outra. Defesa política, embate político, embate político. Agora, acabou também aquela época, aquela história de que o prefeito era o dono da cidade. Não é, a cidade não tem dono e é preciso cumprir regras, sim. Se não, esse tipo de denúncia leva o prefeito para a cadeia. Eu fui morrendo de dó, imagine a família desse vereador, os parentes, né? E os amigos, o sofrimento que esse indivíduo provocou exatamente nessa família. Me resta aqui ficar solidário a essa família enlutada. Não se pode perder vidas desse jeito. Isso, revolta, né?